Guarani Quebrada, sou bem considerado Já vamos chegando perto do nosso terraço Mais embaixo dentro do buraco é ali Paulistano mais um quilômetro É carumbé, tem a ver como é que é fulano, ciclano Chega, chega que nada Tem mais, tem mais quebrada Vamos viajar dentro do trem Vem que tem Vendedores ambulantes vendendo seu produto É bala, pipoca, salgadinho, refrigerante, sorvete e cerveja Então veja a cara, aqui vende de tudo Será que dá pra encarar esse mundo? Você diz que é absurdo Absurdo que nada Cemitério de Perus ao lado Jardim do Russo, chumbo grosso por aqui Você não é bem convidado Caíra do Franco da Rocha Francisco Morato Chacina de lado a lado Na realidade os pontos cadeais Tá tudo embaçado É, tá tudo embaçado Zona Sul, Zona Leste, Zona Norte Zona Ueste O que é quebrada é quebrada em qualquer lugar O lance que é respeitar para ganhar Esse é o lema em qualquer lugar que vá Zona Sul, Zona Leste, Zona Norte Zona Ueste O que é quebrada é quebrada em qualquer lugar O lance que é respeitar para ganhar Esse é o lema em qualquer lugar que vá Regressivamente vamos falar de piquele cê Aonde estudo? Moleque estuda na nóia, loucura, alucinado, drogado Pula o muro pra jogar, fliperama ao lado No sol esbarra, fila bonilha é lá As vagabunda cabula na quinta, na sexta, com os mano decarrequepado As vagabunda anda pra cima e pra baixo, enquanto a sua mãe pensa que sua filha é uma sangue Ninguém é sangue nesse mundo, meu amigo Somente pra se conscientizar, se liga, vamos lá Já de Rincão, Shangri-La, Parada de Taipas Quebrada forte, mas vamos lá, tem mais chão Casinha, já de Brasília, Coab, Peritoba, Cantagalo É fulano, foi aqui que eu fui criado Repor aqui é fala pra tudo que é lado Zona Sul, Zona Leste, Zona Norte, Zona Ueste Em qualquer quebrada, é quebrada, em qualquer lugar O lance aqui é respeitar para ganhar Esse é o lema em qualquer lugar que vá Zona Sul, Zona Leste, Zona Norte, Zona Ueste Em qualquer quebrada, é quebrada, é em qualquer lugar O lance aqui é respeitar para ganhar Esse é o lema em qualquer lugar que vá Mano se matando, se auto se destruindo, é de modo geral Código fatal E sendo quebrada de tudo é que é lado Pan-americano, um pouco mais sossegado Só macaco, velho, que dá malandragem Já se aposentou, já se montou Venha, tremem, bé, tá tua pé São Miguel, São Mateus, cidade de Tiradentes Zetaquera, vacila, hit garanta que vai dar no pé Da Zona Sul, nem precisa falar Campo limpo, Piraju, Sara, Santa Mala, o Taboão da Serra Quebrada forte, o bicho pega Santana, Jassanã, Tocorofi Cê liga aí É o respeito que prevalece, sim Respeito que prevalece É o respeito que prevalece, sim Zona Sul, Zona Leste, Zona Norte, Zona Ué João qualquer quebrada, é quebrada em qualquer lugar O lance aqui é respeitar para ganhar Esse é o lema em qualquer lugar que vá Zona Sul, Zona Leste, Zona Norte, Zona Ué João qualquer quebrada, é quebrada em qualquer lugar O lance aqui é respeitar pra ganhar Esse é o lema em qualquer lugar que vá Esse é o lema em qualquer lugar que vá Não importa a quebrada que você se encontre Mantenha respeito, moroma Respeito aos nomes da zona sul Jardim Selma, Missionária, Taquão Redondo Esse é o lema em qualquer lugar que vá Da zona norte, Casa Verde, Vila Maria, Jardim Pereira E da zona leste, Pobre 1, Pobre 2, Itaquera, Vila Prudente Da zona oeste, Vila Mirante, Vila Azarte, Vila Bonilha, Ipaquetá Esse é o salve de coração do grupo Código Fatal DJ Bola, Mano Lazers, IBA E a todas as outras quebradas que não foram sentadas Mais E aí E aí